E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo da coleção Looney Tunes volume 1 Essa é uma lata muito antiga que eu tenho Eu tenho, sei lá, mais de 6 anos, não sei quanto tempo eu tenho, 6, 7 anos É muito, muito, muito antiga, foi uma das primeiras coisas que eu comprei na época do DVD E é uma lata contendo 4 discos dentro Que são as aventuras de Looney Tunes, as aventuras com a Pernalonga, as aventuras do Papaléguas, as aventuras do Piu Piu e Frajola E são muito legais, gente São, tem uns desenhos bem antigos clássicos que na verdade nem passam na televisão Algumas coisas, e alguns dos desenhos mais clássicos também, que a gente já conhece de muitos e muitos anos Não tem nada dentro da caixa Com um papelzinho Aí os discos As aventuras com o Papaléguas, The Best of Roadrunner Tem quantos? Tem 15 desenhos Todos eles dublados e legendados em português do Brasil Tem alguns extras também, tem comentários, mas os extras e comentários eu não tenho certeza se são Dublados em português ou legendados Bem simples por dentro É bonito o disco, eu gosto Esse é o primeiro, a aventura com o Papaléguas 1, né Porque como já tem o volume 1, eu não sei nem quantos volumes na verdade tem Quantas edições essa lata tem Esse aqui é o volume 2, não sei quantos volumes tem Mas eu lembro de não achar o volume 1 quando eu fui comprar Aí as aventuras do Looney Tunes Ah, são 104 minutos A aventura do Papaléguas Aí nas aventuras de Looney Tunes Também tem esse disco Bonito também, eu gosto do disco São também 15 desenhos Todos eles, eu vou mostrar os discos todos, não vou ficar falando toda hora Mas todos eles tem legenda e áudio em português do Brasil São 15 episódios Esse aqui são 113 minutos Tá aqui dizendo colorido e preto e branco Que nos discos devem ter desenhos mais novos e desenhos mais antigos As aventuras do Papaléguas Esse aqui é o, desculpa Já é o volume 3 das aventuras do Looney Tunes No volume 1 devem ter vindo as aventuras 1 e 2 Aqui vem o volume 3 O do Pernalonga, as aventuras do Pernalonga Que é o Best of Bugs Bunny Vol. 2 Também devem ser isso exatamente 15 episódios É bem simples Podia ter vindo, podia vir uma arte interna aqui dentro E são 110 minutos também Colorido e preto e branco Esse é o volume 2 E Aventuras de Piu 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 Farajola é o primeiro Best of Tweety and Sylvester Também 15 episódios 109 minutos Infelizmente hoje em dia vai ser muito difícil Encontrar Essas outras latas Talvez alguém que esteja vendendo Antigo Acredito talvez no mercado livre A gente encontre alguma coisa do tipo O que seria, eu gostaria de ter essa coleção toda Eu gosto muito, é uma lata bonita Uma lata que infelizmente já tá ficando velhinha Não sei se dá pra pegar aqui Tá vendo, já tá Infelizmente tá se estragando Eu também morei alguns anos perto da praia Essa aqui não sai E aí da maresia Vai corroendo o metal Agora graças a Deus eu não moro perto da praia Pelo menos pros meus DVDs Aqui a coleção Lunay Tunis O volume 2 Eu queria, como sempre, recomendar o blog do JC E o Blu-ray de Legendados É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau